Notícias maravilhosas chegando, porém algumas não são tão boas assim. Primeiro vamos às boas notícias. Muita gente perguntando, é verdade que no próximo ano teremos um novo auxílio, um novo benefício? É verdade. Nesse mês de outubro ou no mais tarde, mês de novembro, o Congresso deve debater e votar no novo auxílio. É um auxílio que vai ajudar estudantes que terão direito a 150 reais. Se você faz parte do Bolsa Família, faz parte do Cade Único, faz parte do BPC, tem um filho, e esse filho é estudante, adolescente, está na escola pública, se tudo der certo, você terá mais 150 reais por esse filho. E aí será feito o quê? Uma poupança. E você poderá sacar ou a cada seis meses ou a cada 12 meses. Isso ainda será definido. Por enquanto são rumores sobre essas regras. Segunda informação, é verdade que teremos um debate sobre um aumento, um possível aumento no Bolsa Família? É verdade. Esse aumento deve acontecer, ou melhor, o debate deve acontecer no próximo ano, ou entre os meses de março a junho, ou seja, no próximo ano. Segundo o ministro Wellington Dias, haverá esse debate para ter um aumento no Bolsa Família. A notícia ruim é que só vai acontecer, sabe quando? Em 2025. É justo isso? Eu pergunto a você, é justo isso ou a gente tem que lutar? Alguns sites falam sobre isso. Quero que você veja, no CNN, diz que reajuste do valor do Bolsa Família só será discutido em 2024, diz o ministro Wellington Dias. E na própria informação, ele diz o seguinte, olha só, no próprio site diz que o valor que repassamos para cada família leva em conta vários fatores. Do ponto de vista da referência do valor do pagamento, levamos em conta o custo do alimento, levamos em conta a própria política do salário mínimo, temos fatores vinculados à inflação, vinculados à moeda, do câmbio, ou seja, o valor que repassamos para cada família leva em conta vários custos. Mas ali no começo do ano que vem, 2024, vamos tratar disso. O presidente Lula, de um lado, é muito sensível e são as prioridades para os mais pobres, mas também ele trabalha com muita responsabilidade fiscal. Em 2024 é que vamos tomar essa decisão. O problema é que depois desse debate vai ser definido o aumento para 2025. Isso é triste, é uma péssima informação. Outra coisa, quem quer aprender a dirigir? Você que quer aprender a dirigir não tem habilitação, mas o Estado liberou as inscrições. As inscrições estão abertas. Você sabe que hoje a habilitação está em torno, dependendo se for A e B, em torno de R$ 1.800 a R$ 2.500, R$ 2.600. Quer saber qual a região? Eu quero que você preste bastante atenção. Olha aí no teu celular, no teu notebook. Preste bastante atenção. Veja só. Programa CNH Popular do Governo do Ceará. Assista ao nosso vídeo de passo a passo para aprender a fazer o seu cadastro. É simples, rápido e sem complicações. Olha só. Com seus dados em mãos, acesse o site do Detran e clique na opção para ser direcionado ao site da inscrição. Escolha a opção Quero Me Escrever. Você terá um total de 10 minutos para realizar o seu cadastro. Insira o número do seu CPF, sua data de nascimento e o tipo de beneficiário. Em seguida, digite seu CEP para consultarmos a disponibilidade de vagas no seu município. Na tela de cadastro, informe dados como nome completo, nome da mãe, etnia, sexo, e-mail, telefone e endereço. Você também deve selecionar a categoria escolhida. Clique no botão Salvar para enviar seus dados. Você será direcionado a uma nova tela. Confira as informações com atenção e veja se está tudo correto. Caso sim, aperte o botão Confirmar Dados. Pronto. Seu cadastro está feito. Viu como é fácil? Agora você já sabe. É só fazer a sua inscrição e ficar ligado no seu cadastro. Detran e Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Pois é. Como você viu aí, como você acompanhou, é para quem mora no Estado do Ceará. Então, você que mora no Ceará, inscrições já estão abertas. Agora, é importante você ficar atento a isso aí. Ok? Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Alex, por que aqui no Estado onde eu moro não tem isso? Em alguns Estados, isso já existe. Por exemplo, existe aí alguns Estados, como o Distrito Federal, como o próprio Estado do Espírito Santo. Tem alguns Estados que lançam isso. Agora, o momento, a bola da vez é o Ceará. Então, se você que mora no Ceará, vou deixar o link aqui para você ter mais detalhes no final desse vídeo aqui embaixo. Ok? Isso deveria ser para todo o Brasil. Você concorda comigo que a habilitação grátis deveria ser para todo o Brasil? Hashtag CNH grátis para todo o Brasil já. Hashtag CNH para todo o Brasil já. Isso deve ser para todo mundo, né, gente? Oh, preste atenção. Então, pessoas em dúvida sobre a questão do aumento. Alex, é verdade que teremos aumento aí do Bolsa Família? Eu já falei sobre toda essa questão, tá? O aumento, vai ter um debate no próximo mês, aliás, no próximo ano, 2024, o aumento. Se acontecer, vai ser em 2025. A gente tem que lutar para que o aumento aconteça já após os debates no próximo ano e não deixar para 2025. Agora, o que é que vem aí sobre uma possibilidade de dinheiro, de grana? Preste atenção, gente. Olha, o governo federal pretende aí pagar uma bolsa no valor de 150 reais, assim como acontece hoje para crianças que têm 0 a 6 anos, né? Que têm direito a 6 anos, que têm direito a 150 reais. Bem, a pretensão é pagar esse valor de 150 para cada adolescente, né, que esteja matriculado no ensino médio. Então, é o seguinte, o próprio governo vem falando sobre isso aí, tá? Preste atenção para você entender. A notícia boa é que os estudantes do ensino médio terão uma bolsa para permanecer na escola. Isso aqui é um incentivo, né, que os adolescentes vão ter. Agora, não pode desistir da escola, tá? Muitos adolescentes deixam de estudar para trabalhar, tá? E aí o governo federal está elaborando um plano, um projeto que já está em fase de finalização. A outra notícia maravilhosa é que esse projeto, gente, já está em fase de conclusão, né? Está prontinho, praticamente aí, já para ser iniciado todo esse processo. E nesse caso, tá, gente, preste atenção, isso deve ser votado. Essa parceria é entre o MEC e também o Ministério do Bolsa Família, ok? Isso, os estudantes de baixa renda, que estão no ensino médio, terão acesso à bolsa permanência na escola, além de uma poupança, né, que poderão sacar aí ao concluir essa etapa da educação formal. O formato do novo programa, que está em fase final de elaboração, foi iniciado pelo ministro da Educação, senhor Camilo Santana. Ainda não foram divulgados, tá, as novas informações com relação a essa questão. Regras, tal, porém já está em fase de finalização, tá, gente? Então, essa notícia é maravilhosa, eu espero que você compartilhe, porque aí, quem tem uma criança, quem tem um adolescente, vai ter, tá, vai ter direito a receber isso, ok? Então, é ficar atento a isso aí. Alex, no caso, eu já tenho criança, vai ter direito? Bem, pelo que eu venho acompanhando, será um benefício para adolescentes, tá, porque a criança não pode trabalhar, é proibido. Mas, adolescentes, tem a questão aí do menor aprendiz, tem muitos que desistem de estudar, desde a correria, que é muito grande. Então, fica atento a essa situação, ok? Mais uma informação que eu quero dar para vocês, é justamente o seguinte, outra informação é sobre o link que eu deixei aqui, olha, tem muita gente recebendo o link, e esse link é um problema, gente. Links maliciosos, o que tem de bandido, salafrágil, mandando links. Olha só essa situação que eu passei nos vídeos anteriores, e muita gente estava perguntando, olha, Alex, eu recebi essa informação aí, olha, isso aí foi um bate-papo entre um inscrito, tá, e um criminoso. O criminoso estava dizendo o seguinte, com uma parcela desse valor, antecipada, que pode ser paga via PIX ou depósito pelas casas lotéricas, e a segunda para novembro, e após novembro, continuamente de mês em mês, via boleto que será ali emitido via e-mail ou endereço residencial. Essas são as minhas condições, não necessita ter nome limpo, a sua liberação é feita de imediato, via PIX ou transferência, tem um prazo máximo de cinco minutinhos, para o valor estar disponível para saque em sua conta, após o pagamento da parcela inicial. Olha o golpe aí, você tem que pagar uma primeira parcela, gente, e já é um golpe. Se a pessoa está prestando dinheiro, como é que você vai pagar uma primeira parcela assim? Tá? Então o golpe já começa aí. Para o valor estar disponível para saque em sua conta, após o pagamento da parcela inicial, já podendo até mesmo aguardar em sua própria instituição bancária, mas próxima já para recebimento imediato da quantia do valor que vai ser negociado. Nesse caso aqui, o bandido está oferecendo um valor para essa escrita. Então, Alex, se chegar um link falando sobre empréstimo de Bolsa Família, é isso aí? É isso, o empréstimo de Bolsa Família foi autorizado pelo Supremo, mas o governo não liberou. Então, se você receber link de, está valendo empréstimo de Bolsa Família, é fake news, é mentira, é bandido, querendo pegar seus dados. Se sair lista dos 15 mil, olha, você já está na lista, faça a retirada dos 15 mil reais. Link aqui, aí você vai, coloca nome, conta, seus dados. Você corre o risco de ter os seus dados vazados novamente. E o pior, que esse bandido que colheu seus dados vai fazer um empréstimo, abrir um cartão de crédito, enfim, tenha cuidado. Os 15 mil reais, o processo está em fase de tramitação. Nada foi autorizado ainda. A justiça ainda está com um processo, já que a Caixa Econômica, a União, a Dataprev, eles recorreram. Então, não há prazo. Outra coisa, empréstimo do BPC, esse sim, já está autorizado. Muita gente já está pegando 3 mil, 5 mil, 10, 12, 15, 17. Porém, tem gente fazendo empréstimo pelo celular. É um perigo enorme. Bandidos mandam links também. Faça seu empréstimo do Bolsa Família. Empréstimo de 10 mil, 12 mil, aí você vai, digita, ele manda para um link. Se passa por um banco, uma instituição séria, você passa seus dados, seu nome, data de nascimento, sua conta, passa bem direitinho, confiando que está falando com o banco, bandido, está pegando seus dados. Se você quiser fazer empréstimo do BPC, tem alguns bancos que já estão aí à sua disposição. Eu já falei os bancos, tem o Bradesco, tem o Itaú, tem o Santadé, tem o CCS Bank, enfim. É ficar atento a isso, tá, gente? Fique muito atento a essa situação de links que os bandidos estão enviando. E agora, como nunca, tem até um link agora que saiu, que é o link do Desenrola Brasil. Tem bandido se passando pelo governo, dizendo que é o link do Desenrola Brasil, que dá um desconto de 83%, que realmente procede a informação, porém, é link de bandido, de criminoso. Fique atento a essa situação. A vantagem é que quando é muito grande, tem que ficar de olhos abertos, tá? Os links oficiais eu deixo aqui. A lista dos 15 mil, só para você conferir se o seu nome foi aprovado ou não. Não é um valor que você vai ter direito. Vou deixar aqui o link do Desenrola Brasil para você ver e tentar negociar, mas tem que ir na caixa, por exemplo. Tem que ter uma conta, ouro, prata. Vou deixar o link aqui também. Então, fique cuidado com essa história de links aí, maliciosos. Tá certo? Combinado? Muito bem. Olha, os pagamentos estão rolando nessa semana. Muita gente colocou a grana no bolso. Você que já colocou a grana no bolso, parabéns. Você que ainda não colocou a grana no bolso, é ficar atento aí ao seu dia de pagamento, tá? Fica atento. Eu lembro sempre que os pagamentos começaram e muita gente ainda não sacou. Vai chegar o seu dia do pagamento. Só mostrar para você aqui esses pagamentos. Olha no teu celular, no teu notebook. Por exemplo, quem tem o NIS 4 já recebeu no último sábado, dia 21. Tem gente que já foi receber nessa segunda. Quem tem o NIS 5 recebe nessa terça, dia 24. NIS 6, dia 25. NIS 7, dia 26. E NIS 8, dia 27. O NIS 9, pagamento cai na segunda-feira. Próxima segunda, nesse caso, quem tem o NIS 9, fique atento porque aí você já pega no sábado, dia 28, tá? E o NIS 0 encerra dia 31 de outubro. Portanto, esses são os pagamentos para você. Tá certo? Ó, tá saindo retroativo. Eu vi muita gente que fez a consulta no aplicativo. E o valor que está aparecendo lá é de 2, 3, 4 meses, parcelas atrasadas que foram liberadas. Porém, tem gente dizendo o seguinte, Alex, quando eu fui sacar pelo aplicativo, só aparece o valor desse mês. E os outros meses não saíram. Então, eu fiz do jeito que você mandou. Liguei para o 121, acessei o aplicativo, o link que você colocou aqui, que eu coloco aqui o link Fale MDS, né? É um canal que você fala com o Ministério da Bolsa Família. Passei a informação, a pessoa conferiu lá e disse se realmente o dinheiro está disponível do retroativo e mandou ir na caixa. Fui na caixa e recebi lá os meses que estavam atrasados. Então, faça isso. Faça uma consulta, principalmente, pessoas que estavam bloqueadas e foram desbloqueadas agora nesse mês de outubro. O Vale Gás é a mesma coisa. Tem muita gente reclamando que tem direito ao Vale Gás e foi sacar, não saiu dinheiro. O Vale Gás está acontecendo em muitas situações em que a pessoa tem que receber na caixa. Olha só, o motivo não foi apresentado. Porém, se acontecer com você, se você tem direito ao Vale Gás e na conta, na consulta está aparecendo o Vale Gás, mas não está saindo, link do 121, procure saber, olha, o meu Vale Gás está aparecendo, mas não está saindo. Por quê? E eles vão explicar a você. Se necessário, acesse o canal que eu vou deixar aqui, que é o aplicativo, que é o canal do Ministério da Bolsa Família, e você explica, ó, fiz a consulta, aparece o Vale Gás, mas a hora no saque não sai. E pode acontecer que você vai ter que receber esse Vale Gás lá na caixa econômica. Pode acontecer isso, não é que está acontecendo. Em alguns casos, eu já vi muita gente indo lá e dando certo, ok? Então, fica a essas informações, ok? Quem está entendendo aí o que eu falei? Tranquilo aí, pessoal? Certinho? Muito bem. O que é que diz hoje na palavra? Vamos trazer aqui a palavra de hoje, hein? Então, a palavra de hoje diz o seguinte. Dá uma olhadinha aí o que é que diz no livro de João, capítulo 3. Palavra para mim, palavra para você, palavra linda. A palavra de hoje diz o seguinte, no livro de João, capítulo 3. Olha aí. Vamos refletir sobre essa palavra. João, capítulo 3, a partir do verso 15. Diz que, para que todo aquele que nele crer não pereça mais, tenha a vida eterna. No 16, ele conclui dizendo que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mais, tenha a vida eterna. Ou seja, quem crer em Jesus Cristo, já sabe, né? Quem crer que abre mão dos pecados, que perde perdão, então, não vai perecer. Agora, quem não crer já está condenado, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crer, não é condenado. Quem crer nele, quem crer nele, em Jesus Cristo, não é condenado. Mas quem não crer nele, ou seja, em Jesus Cristo, já está condenado. Já está condenado. Porquanto não crer no nome do unigênito filho de Deus. Quem é unigênito? Jesus Cristo de Nazaré, tá? Muita gente aí, infelizmente, escuta a palavra, mas não coloca em prática. Tem gente aí, não sei se você conhece, que o dinheiro é o seu Deus. Acredita na sua casa, em dinheiro, em ouro, em carros, em fazendas. Ah, é o meu dinheiro, o meu Deus é esse aqui, o que eu tenho no bolso. Infelizmente, tem gente assim, lamentavelmente, passa as traças, corrói, leva tudo. Passa o ferrugem, corrói, leva tudo. A nossa fortaleza, nossa fortaleza deve estar em Jesus, nosso Senhor. A nossa rocha deve ser Ele, tá? Por isso que eu sempre faço questão de dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tenha certeza disso. Se você acredita em Deus, se você crer que Jesus Cristo é o seu Salvador, se você crer nisso, pode ficar tranquilo que no tempo certo as coisas vão acontecer, tá? Independente da situação que você esteja enfrentando. O Senhor não esqueceu você e no momento certo, na hora certa, você vai receber o seu galardão. Deus, Ele vai ordenar os seus anjos para enviar a bênção, o galardão para os seus filhos. Vai, ordena. O que isso aconteceu com José? José foi escravizado, se tornou governador. Aconteceu com Jó. Jó era riquíssimo, tinha famílias, temia Deus. Aconteceu aquilo. Deus permitiu que Satanás fosse mexer, assim que ele chegou, acabou tudo. Acabou fazendas, queimou a fazenda, matou os bichos, seus filhos, mas tocou nele, mas não morreu. Mas no final da história, Jó saiu vitorioso. Deus o honrou. Então, momentos difíceis, situações difíceis, enfrentamos e vamos enfrentar. Mas Deus vai dar vitória. Creia nisso, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tenha certeza disso. Amém, amados? Amém? Deus te ama muito e não quer te perder. Fica com essa palavra, tá? Pega esse vídeo e manda para pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos. É importante você fazer isso. Manda, faz isso, tá? Eu estou no Instagram, blog Alex Silva. Sega a gente no Instagram, blog Alex Silva. Vai lá. Estou também na rádio, hein? Rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. O link é esse aqui. Vai ficar aqui embaixo, nos primeiros comentários. Ok? Dia de paz, pessoal. A gente se encontra, hein? Vou deixar os links aqui da CNH, do 10º, os debates que vão acontecer. Os 150 reais. Os 150 vai ter o debate, né? Mas o 10º, o governo não fala nisso. O 10º está difícil demais. O governo não tem interesse em pagar o 10º, infelizmente. A gente vem lutando, mantendo contato. Infelizmente, as informações é não. O governo não quer pagar o 10º, não quer aprovar. Eles estão argumentando que é corte, orçamento. Não tem como fazer isso agora. É triste, mas é o que a gente vem recebendo de informação. Você acha que o governo tem condição de pagar o 10º, sim ou não? Você acha que a gente deve continuar lutando pelo 10º? Coloca aqui, sim, Alex. Hashtag 10º do Bolsa Família já. Hashtag 10º do Bolsa Família já. Vou depender muito. Se você concordar, a gente vai continuar. Caso contrário, se você ver que não tem como, então eu vou abrir mão. Não vou lutar mais, tá? Dia de paz. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.